O que é que é o cara? Isso é vizinho. Elas roubam uma amargada. É um jogo. Não precisa cuidar dos carros. É um jogo, pô. Não faz isso. Não faz isso. Deixem lá outra para ficar com ela. Não sei se vai para dar. No copas não ficou um A nem no Ouro. Eles mandam-me pelo fone. É um jogo. É um jogo apetite. É um jogo apetite. É um jogo apetite. Eu fui lá de reis buscar a quinesiana. Estava à quinesiana.